Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou me compartilhar com vocês 5 itens que foram essenciais no meu puerpério. Pra quem é novo aqui no canal, eu tenho dois filhos, eu tenho o Taigo que tem 4 anos e o Mateu que acabou de fazer seu primeiro aninho. E quando eu entrei nesse mundo da maternidade, tinha algumas coisas ali que eu ficava e eu preciso mesmo disso? Acabei comprando algumas coisas, não gostei, não foram úteis. Umas eu achei que não seria útil e eu percebi que sim. Aí no meu segundo filho eu fui lá e comprei e coisas que tanto no meu primeiro quanto no meu segundo ajudou e muito. Então hoje eu vou vir compartilhar com vocês esses 5 itens. Eu vou começar até por um que eu não tenho aqui porque eu doei pra uma outra pessoa, que é o extrator de leite. Eu como eu não sabia se eu ia me adaptar com aquele elétrico, os mais fáceis, eu comprei o mais basiquinho, infelizmente não tenho aqui, mas vou deixar a foto pra vocês. Eu comprei esse mais basiquinho pra quando o Mateu estivesse mamando um peito, o outro ali eu consegui esvaziar um pouco. Porque quando a criança acaba mamando um peito, se os dois estiverem cheios, né gente, ali os primeiros dias, ele mama e o outro começa a vazar bastante. Então, enquanto ele tava mamando, eu tirava um pouquinho de leite desse outro peito pra eu não ficar muito suja. Então eu senti muita falta disso no meu primeiro. O Taigo mamava e ficava todo sujo do outro lado. E com o Mateu eu já não quis correr esse risco, mas eu fui pelo mais básico pra ver se realmente aquilo ali ia me ajudar, né, se iria ajudar por bastante tempo ou não. Então eu não tive aquela necessidade de fato de comprar o elétrico, aquele ali já me ajudou bastante. Agora vamos para o segundo item. Eu vou começar, gente, a falar pra vocês a respeito da parte de sutiã. No Taigo eu comprei vários sutiã daqueles de amamentação. E eu ficava toda enrolada. Muitas das vezes quando eu ia dormir o sutiã abria, eu ficava com o peito pro lado de fora. Se eu colocasse alguma coisinha ali pra conter o leite, o negócio saía. Então eu corri atrás de tops. E na gestação do Mateu eu só fui atrás de tops. Deixei aquele sutiã de amamentação pra lá. E me ajudou, e muito, né, além de ser um topzinho. Esse aqui ele é até mais voltado a sutiã, mas eu comprei aqueles mais tops mesmo. Então eu não precisava ficar o tempo inteiro cheio de roupa. Eu botava ali um short, né, no calor eu botava um short. Botava aquele top e tava tranquilo dentro de casa. E ele é muito mais fácil pra segurar absorvente de seios. Você não vai ter aquela preocupação de quando você tá dormindo. Se por acaso você precisar colocar aquilo que você vai acordar. Ele vai estar seguro aqui. E fora que pra mim ele é muito mais confortável, né. Nos primeiros dias, eu vou dar assim a primeira semana. É uma correria, você tá tentando se acostumar ali. Então quanto mais coisas práticas, eu acho melhor ir na segunda de estação, né. No meu segundo puerperi, eu percebi que de fato isso aqui era muito mais prático do que aquele sutiã. Outra coisa, calcinha descartável. No meu primeiro puerperi, eu usei calcinha normal, com absorvente pós-parto. Horrível aqueles absorventes. E já no segundo, eu fui atrás dessas calcinhas que todo mundo falava dessas calcinhas. E gente, isso aqui é a oitava maravilha do mundo. Esse aqui é o tamanho PM, tá. Eu comecei a usar o GXG. Mas lá, por terceiro, quatro dias, esse aqui já começou a dar em mim. E olha que eu vi esse tamanho 44, isso aqui dá em mim tranquilamente. E ele te dá aquela sensação de que, cara, você vai conseguir ficar ali com seu filho tranquilamente. Não vai correr o risco, né, de ir um pouquinho pro lado, ir vazar. É confortável, não tem nada te apertando. Eu, pelo menos, nos primeiros dias, eu não gostei de nada me apertando. Né, a do taigo, que é ali que eu comecei a ver, né, o que de fato iria me incomodar ou não. Então, na do Mateo, eu optei por coisas que não iriam me incomodar de jeito nenhum. E isso aqui, uma maravilha. Eu falo pra todo mundo, se por acaso ocorrer a minha terceira gestação, é isso aqui que eu vou usar, gente, até, né, o sangue, a menstruação acabar de descer. O quarto item é o absorvente de peito. Gente, isso aqui salva a gente pra caramba. Né, eu só tive contato ali com o pessoal aumentando. É há 24 anos atrás. Então, quando eu tive o taigo, esse contato era 20 anos atrás. E a minha tia, ela usava muito pano de boca no peito pra ajudar ali, aí na rua e tal. Aí, na farmácia, eu conheci isso aqui e falei assim, vou comprar pra ver. Maravilhoso pé pra rua. Ele não é recomendável de você ficar ali usando direto 24 horas. Então, eu usava, de fato, só pé pra rua. Já no do Mateo, eu comecei a usar à noite. Eu comprei o noturno, comecei a usar à noite. Também não tive problema nenhum, né, mas é sempre bom ficar ali de olho, deixar bastante o mamilo respirar. Mas isso aqui salva muito. Ainda mais se for cesárea, né, se não precisar ficar ali, vão tanto da hora e troca roupa e troca aquilo, não sei o quê. Isso aqui ajuda muito. Então, isso aqui, gente, com a combinação do topzinho, maravilhoso. E, por último, eu trouxe aqui pra vocês a pomada pra seios. Isso aqui ajuda a hidratar. Se, por acaso, começar a dar alguma machucadinha e tal, ele ajuda muito. Eu não tive problema nenhum na amamentação de nenhum dos dois. Não tive aquele problema do bico rachar, nada disso. O meu único problema foi que começou a ter aquele atrito, né, meu corpo não era acostumado com aquilo. Então, começou a ficar bastante sensível. E foi o hospital onde eu tive o Taigo que me indicou esse aqui. E com o Matheus, eu voltei a usar esse aqui e também. Mil maravilhas, tá? Aqui, só vou passar, assim, rapidinho pra vocês. Aqui ele fala que ele hidrata e ajuda a proteger os mamilos na fase da amamentação. Então, o que eu fazia? No começo, né, tanto de um quanto do outro, naqueles primeiros dias, eu passava, quando eles iam mamar, eu retirava. Eles acabaram de mamar. Eu ia lá, passava de novo, pra ir protegendo. Mas, o momento, assim, que eu vi que ele me ajudou muito foi com o Taigo. Porque parece que o leite, ele resolveu sair por um lugar, acho que não era pra sair. Então, sempre que o Taigo ia mamar, que ele botava a boca ali, me machucava bastante. Isso aqui me ajudou muito nesse quesito. E fora que, né, acho que a hidratação foi tão boa que eu não tive problema nenhum, rachadura nenhuma. Então, querendo ou não, me ajudou. Porém, foi um produto que eu não usei por muito tempo. Porque depois o meu peito se acostumou com aquilo ali, né, com os atritos da boquinha deles. E eu não precisei mais usar. Mas ele ficou guardado, né, se tivesse dado algum problema, ele tava ali pra me salvar. Então, gente, esses foram os cinco itens que me ajudou bastante no puertério. Vocês acrescentariam mais alguma coisa aqui, que pra vocês foram essenciais e tal. Mas, de fato, pra mim, foi esses cinco aqui que me ajudaram. Óbvio, né, gente? Teve o pijama, a camisola, as roupas mais confortáveis e tal. Mas isso aqui é o essencial tirando essa parte, né? Pra mim, que foi o essencial. E eu quis vir compartilhar aqui com vocês, porque eu sei que em mamãe de primeira vez a gente fica muito perdido. Foi no meu segundo filho que eu vi que realmente isso aqui me ajudou muito e que teve uma coisa que me fez falta. Não é que foi a calcinha. Acabei até falando errado pra vocês. Foi a calcinha e o extrator de leite. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Também ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nada que rola por aqui. Também deixa o seu like, porque ajuda bastante na divulgação aqui do canal. E se quiserem deixar sugestões de vídeo pra eu trazer aqui, também pode deixar ali nos comentários, porque eu leio tudo, eu respondo tudo. E quando vem alguma dica, alguma sugestão, eu anoto pra trazer aqui pra vocês. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.